clube Eu acho que é uma coisa que eu tenho muito muito importante que eu escrevi o meu nome do Faze a frente com o Ben Greenstone e todos os gente está falando a coisa que vai ter o Faze com o Ben com essaiette ser enravada, e quando o Ben é forte, quando ele tem mais uma vergonha com o Ben quando eu não tinha o Ben que você estava pensando Tchau, tchau